Agora sim, você fez os três gols, os três você olhou ali pra cima, né? E comemorou, vibrou bastante, porque você foi provocado no final do primeiro tempo, né? Então, eu tenho 10 anos de Santos, né? Meus pais moram aqui, eu também moro aqui. Apesar de jogar no Flamengo e no Rio, quando tenho férias eu venho pra cá. Aqui é a minha cidade, moro aqui desde os meus 8 anos. Então, eu até comentei antes do jogo, né? No Twitter, que eu tava muito feliz de vir aqui. Aqui é onde eu aprendi tudo, onde o clube que me projetou, eu sempre vejo jogos do Santos. Meu pai é santista desde pequenininho. Eu também sempre vim aqui no estádio ver todos os meus ídolos de jogar, o Robinho, o Neymar. Então, eu acho que eles têm que respeitar, primeiramente, a minha história aqui no clube. O último título do Santos, eu tava aqui. Então, quem tem que respeitar são eles. Eles me xingaram, não sei de onde. E aí é normal, né? Na imprensa só vai sair a parte que eu comi a mão dos gols, que eu provoco. Mas é assim, eles mexeram com a pessoa errada. Botei pro segundo tempo e fiz três gols. A voz do torcedor.